É tchau por açúcar, saia do meu caminho Mas eu quero um bolo gostoso e fofinho Sem farinha de trigo nem leite animal Quero um bolo saudável que não faça mal Mas um bolo sem glúten, sem açúcar nem leite Dá pra comer ou só serve de enfeite Encontrei na internet a resposta perfeita É a Renata Iglesias com suas receitas É uma massa tão leve e bem molhadinha Que não leva glúten na sua farinha É um processo saudável, é o fim do seu drama É um método incrível, como é que se chama? Se chama bossa, uma alternativa Que além de gostosa, é também inclusiva São os bolos saudáveis com substituição É promessa de vida com transformação Sem botem nem leite nem açúcar Outros ingredientes são os bolos saudáveis com substituição Melhor bolo da vida trazendo inclusão É bosta É bosta É bosta É bosta É bosta É bosta